Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para irmos ao vivo a Itamaraty, onde começa nesse instante a cerimônia de transmissão do cargo de ministro de Estado das Relações Exteriores. Vamos acompanhar. Cumprimento os demais embaixadores estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro, senhores ministros de Estado, senhores presidentes e ministros de tribunais superiores, senhores governadores, senhores parlamentares, senhores embaixadores e mais membros do Serviço Exterior, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores. Minhas primeiras palavras são para dar-lhe as boas-vindas, senhor ministro José Serra, à Casa de Rio Branco e para desejar-lhe muito sucesso na gestão que agora inicia. Queria também registrar com muita satisfação a presença do presidente José Sarney, que muito me distingue hoje, como, aliás, o fez sempre desde sua presidência, quando tive a honra de ser assessor direto do saudoso ministro Renato Archer, primeiro ministro da Ciência e Tecnologia, no Ministério criado, por vossa excelência, senhor presidente, com uma grande visão de futuro. Gostaria, em primeiro lugar, de registrar meu grande e reconhecido agradecimento a todos os funcionários dessa Casa. De todos, recebi apoio e encorajamento permanente, desde o momento em que a presidenta Dilma Rousseff, no início de seu segundo mandato, me honrou com o convite para assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores. Diplomata de carreira há 43 anos, aceitei o convite, ciente dos grandes desafios que teria pela frente. animou-me, porém, a certeza de que contaria, como de fato contei, com o inestimável apoio de todos os integrantes do Serviço Exterior, de outros colegas ministros, de senadores, deputados, de setores da sociedade civil e da imprensa, que me ajudaram a desempenhar as altas funções que me foram desconfiadas. Foi um período de muito trabalho, de não poucas dificuldades, mas também de realizações importantes. O resultado desse esforço coletivo, dedicado e de qualidade, é a essência mesma do Itamaraty, guiado pela noção de que o interesse nacional vem sempre em primeiro lugar e é sua fonte permanente de inspiração. As dificuldades são grandes, mas conjunturais, e sabemos todos que o Brasil é maior do que elas e saberá superá-las, reencontrando o caminho do crescimento, da grandeza e da prosperidade. Enfrentei-as com determinação e com a certeza de contar com o apoio e a compreensão da Casa que nunca me faltaram. Ao contrário, trouxeram-me encorajamento e motivação. O que pude fazer não poderia ter acontecido sem o aporte de cada uma das senhoras e cada um dos senhores, membros do Serviço Superior, sem o espírito público e o sentido de dever de todos os funcionários desta Casa? Dirijo uma palavra especial ao embaixador Sérgio Danese. Defensor incansável dos interesses maiores do Itamaraty, funcionário de trajetória exemplar, cuja capacidade de trabalho e extraordinária competência conquistaram o respeito e admiração de todos nós. Colegue e amigo cuja lealdade e bom conselho me foram sempre de inestimável valia. Muito obrigado, Sérgio, e estendo também este agradecimento a todos os seus colaboradores diretos na Secretaria-Geral. Agradeço também a equipe do meu gabinete, chefiada pelo embaixador Júlio Bitelli e composta por jovens talentosos e entusiastas da profissão. A todos agradeço imensamente pela dedicação permanente com que me acompanharam ao longo desse trajeto. Devo muito ao Júlio pela lealdade, pela amizade e pelo conselho, sempre competente e judicioso. Muito obrigado também aos senhores e à senhora subsecretário-gerais, ao assessor de assuntos federativos e parlamentares, ao assessor de imprensa, ao secretário de planejamento diplomático, ao chefe de cerimonial e às demais chefias da casa. Aos colegas e funcionários no exterior, muitos dos quais desempenham, desempenhando suas atividades sob condições difíceis, com sacrifícios de ordem pessoal e familiar, expresso meu profundo respeito e gratidão. Esses servidores são testemunho também da grandeza da nossa instituição. O Itamaraty é uma instituição de Estado que se orgulha de um excepcional patrimônio de serviços prestados ao Brasil. Uma instituição devotada à promoção dos interesses permanentes da nação e do povo brasileiro. O Itamaraty soube, em diferentes momentos de nossa história, mesmo naqueles de maior dificuldade, manter sua coesão, sua coerência e uma solidez que é reconhecida em todo o mundo. Às vésperas de assumir o cargo de ministro das Relações Exteriores, o barão do Rio Branco, patrono de nossa diplomacia, afirmou não venho servir a um partido político, venho servir ao nosso Brasil, que todos desejamos ver unido, forte, íntegro e respeitado. Não há nada a acrescentar à clareza e à honradez e à perenidade dessas palavras. Todos nós aspiramos a um Brasil ainda mais presente e sempre respeitado no mundo, com plena capacidade de defender seus interesses e de fazer valer os princípios orientadores de nossas relações internacionais, tal como estabelecido na Constituição Federal. Caros colegas, em minha gestão, dediquei-me a reforçar o papel do Itamaraty como um ator relevante para ajudar o Brasil a dar mais um passo em seu desenvolvimento. Ao longo desse processo, orientamos-nos por um dos princípios basilares da nossa política externa, o universalismo. Tratamos de diversificar parcerias com países dos mais distintos níveis de desenvolvimento e das mais diferentes regiões do planeta. O Brasil é hoje um ator global, com capacidade de influir nos destinos do mundo. O chanceler Azevedo da Silveira, com quem tive a honra de trabalhar diretamente, já reconhecia esse fato há mais de três décadas ao afirmar que, se há um país que não tem mais tamanho para uma parceria seletiva, é o Brasil. O balanço que podemos fazer do último ano e meio é ilustrativo a esse respeito, mas não é esta a ocasião de fazer tal balanço, que está, aliás, detalhado no relatório de gestão elaborado com valioso aporte das SEFIAs desta Casa e entregue à Vossa Excelência, Sr. Ministro, e à Sua Excelência, o Sr. Presidente Michel Temer. Mencionaria apenas, a título de exemplo, a revitalização das nossas relações com os Estados Unidos e a Alemanha e o importante avanço nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, com quem, aliás, acabamos de fazer a troca de ofertas, que esperamos possa abrir o caminho para um acordo abrangente e equilibrado e a consolidação da nossa parceria com a China. Trabalhamos para aperfeiçoar o Mercosul. O bloco acaba de celebrar os seus 25 anos e, ao longo deste quarto de século, foi sempre valorizado por todos os governos brasileiros das mais diferentes orientações político-partidárias. Nossa parceria com a Argentina continua sendo o mais estratégico pilar da integração da América do Sul. Em 2015, celebramos os 30 anos da Declaração de Iguaçu, promovida pelo presidente José Sarney, junto com o presidente Raul Alfonsim, um marco histórico do nosso relacionamento bilateral. Aceleramos também nossa já profunda relação com os países da Aliança para o Pacífico. Nosso engajamento com a Ásia e a África tem sido impulsionado pela certeza de que essas duas regiões terão crescente papel político e econômico nas grandes decisões globais. No plano multilateral, o Brasil seguiu sua longa tradição de defesa da paz, do direito internacional e da diplomacia, da promoção dos direitos humanos, de valorização dos princípios da Carta das Nações Unidas e do multilateralismo e, sem dúvida, da condenação e repúdio à violência e ao terrorismo. O Brasil foi protagonista nas negociações que levaram à assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima em dezembro passado e ao Acordo de Nairobi, da Organização Mundial de Comércio, que trouxe o importante resultado nas questões dos subsídios agrícolas. Senhoras e senhores, nos últimos 17 meses foi possível avançar em diversos temas importantes, tanto na agenda internacional como em temas internos do Itamaraty. Registro, de maneira clara, que nossa situação passa hoje por uma situação difícil e requer ações prontas e eficazes. Requer, sobretudo, que sejam assegurados os meios materiais que, aliados aos seus recursos humanos de excepcional qualidade, lhe permitam desempenhar com dignamente suas tarefas e missões. Tenho certeza de que, V. Exª, Sr. Ministro, é sensível a essa situação e tenho plena confiança em sua habilidade para fazer frente a essa insuficiência de recursos que afeta seriamente a capacidade de atuação de nossos postos no exterior e a qualidade de vida dos funcionários que neles estão servindo. Estou também convencido de que este Ministério, do qual me orgulho imensamente em fazer parte e que nunca deixou de cumprir com diligência o seu dever, seguirá adiante e fortalecido. Todos nós confiamos na solidez da nossa democracia e das nossas instituições. Essenciais para que o Brasil possa ocupar o lugar que lhe cabe no mundo. Reitero meu profundo agradecimento a todos os funcionários do Itamaraty e desejo, V. Exª, Sr. Ministro, pleno êxito na gestão que agora inicia à frente da Casa de Rio Branco. Minha convicção quanto a esse êxito está alicerçada em sua sólida experiência profissional e sua exitosa trajetória política. Muito obrigado. 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 Senhoras e senhores, para uso da palavra, o senhor José Serra, ministro de Estado das Relações Exteriores. Eu queria saudar inicialmente o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, presidente do STJ, ministro Francisco Falcão, ministro Herman Benjamin, ministro Rogério Sabietti e ministro Paulo Mendes, ministro Paulo Mendes. Eu queria cumprimentar e, através dele, todos os deputados aqui presentes, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Pedro Vilela, e o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, meu colega do Senado, Aloysio Nunes, através de quem cumprimento todos os nossos queridos amigos senadores. Queria saudar o excelentíssimo ex-presidente da República, José Sarney, que considera que teve um papel fundamental no processo de redemocratização do nosso país e merece ser reconhecido em todos os tempos por este papel. Quero cumprimentar o senhor Núncio Apostólico, Dom Giovanni Daniello, em nome de quem cumprimento os demais embaixadores estrangeiros acreditados junto ao governo brasileiro. E dar aqui meu abraço ao embaixador Mauro Vieira, ex-ministro de Estado das Relações Exteriores, a quem agradeço a prestatividade, diria assim, e toda a colaboração nesse processo de transição do comando do Ministério. Quero dizer a ele que considero um homem que teve uma trajetória pública exemplar e digno discípulo de um amigo meu, um amigo nosso comum, o ministro Renato Archer. Quero agradecer também, muito enfaticamente, ao presidente Michel Temer pela confiança que teve ao convidar-me para assumir este ministério, bem como pela paciência de revisar e pela aprovação deste delineamento de nova política externa brasileira que apresentarei hoje. O presidente leu ao meu lado, linha por linha, fazendo seus comentários, que naturalmente levei em conta. Quero dizer que 33 anos de convivência com o Michel Temer, seja no mesmo lado ou em lados diferentes da vida política, foram sempre acompanhados de uma relação constante de amizade, respeito mútuo e permanente diálogo. E quero, por último, aqui agradecer a presença dos meus colegas de ministério, são muitos, eu os saúdo em nome do ministro Romero Juca, que, quis o destino, vai ter um papel junto comigo fundamental para a recuperação das finanças do ministério do Itamaraty. Aplausos Creio que os outros ministros entenderão porque escolhi o ministro Juca para representá-los nessa saudação. Bem, deixe-me dizer também da minha alegria em passar a integrar uma instituição de grande tradição e de marcada contribuição histórica ao nosso país. Deixe-me dizer também da satisfação em conviver com o corpo de funcionários de reconhecida competência e espírito público. Eu espero aqui transmitir algumas ideias essenciais a respeito da nova política externa brasileira. Tenho e terei, como sempre, minha vida pública, os olhos voltados para o futuro e não para os desacertos do passado. Primeira diretriz, a diplomacia voltará a refletir de modo transparente e intransigente os legítimos valores da sociedade brasileira e os interesses da sua economia, a serviço do Brasil como um todo e não mais das conveniências e preferências ideológicas de um partido político e de seus aliados no exterior. A nossa política externa será regida pelos valores do Estado e da nação, não do governo e jamais de um partido. Essa política, nova política, não romperá com as boas tradições do Itamaraty e da diplomacia brasileira, mas, ao contrário, as colocará em uso muito melhor. Medidas que, em outros momentos, possam ter servido ao interesse nacional, quero dizer, podem não ser mais compatíveis com as novas realidades do país e com as profundas transformações em curso no cenário internacional. Segunda diretriz, estaremos atentos à defesa da democracia, das liberdades e dos direitos humanos em qualquer país, em qualquer regime político, em consonância com as obrigações assumidas em tratados internacionais e também em respeito ao princípio da não ingerência. Terceira diretriz, o Brasil assumirá a especial responsabilidade que lhe cabe em matéria ambiental, como detentor na Amazônia, da maior floresta tropical do mundo, de uma das principais reservas de água doce e biodiversidade do planeta, assim como de matriz energética limpa e renovável, a fim de desempenhar papel proativo e pioneiro nas negociações sobre as mudanças do clima e desenvolvimento sustentável. Lembro que, se fizermos bem a lição de casa, poderemos receber recursos caudalosos de entidades internacionais interessadas em nos ajudar a preservar as florestas e as reservas de água e biodiversidade do planeta, uma vez que o Brasil faz a diferença nessa matéria. Quarta diretriz, na ONU e em todos os fóruns globais e regionais a que pertence, o governo brasileiro desenvolverá ação construtiva em favor de soluções pacíficas e negociadas para os conflitos internacionais e de uma adequação de suas estruturas às novas realidades e desafios internacionais, ao mesmo tempo em que se empenhará para a superação dos fatores desencadeadores das frequentes crises financeiras e da recente tendência à desaceleração do comércio mundial. O comércio mundial está se contraindo a galope, eu diria. Quinta diretriz, o Brasil não mais restringirá sua liberdade e latitude de iniciativa por uma adesão exclusiva e paralisadora aos esforços multilaterais do âmbito da Organização Mundial do Comércio, como aconteceu desde a década passada, em detrimento dos interesses do país. Não há dúvida de que as negociações multilaterais da OMC são as únicas que poderiam efetivamente corrigir as distorções sistêmicas relevantes, como as que afetam o comércio de produtos agrícolas. Mas essas negociações, infelizmente, não vêm prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. E o Brasil, agarrado com exclusividade a elas, não vem prosperando com a celeridade e a relevância necessárias. Como disse, manteve-se à margem da multiplicação de acordos bilaterais de livre comércio. O multilateralismo que não aconteceu prejudicou o bilateralismo que aconteceu em todo o mundo. É isso que eu disse. Em quase todo o mundo investiu nessa multiplicação, menos nós. precisamos e vamos vencer esse atraso e recuperar as oportunidades perdidas. Sexta diretriz. Por isso mesmo daremos início, junto com o Ministério da Indústria e Comércio e Serviços, com a cobertura da CAMEX, Câmara de Comércio Exterior, em intensa consulta com diferentes setores produtivos a um acelerado processo de negociações comerciais para abrir mercados para as nossas exportações e criar emprego para os nossos trabalhadores, utilizando pragmaticamente a vantagem do acesso ao nosso grande mercado interno como instrumento de obtenção de concessões negociadas na base da reciprocidade equilibrada. Nada seria mais equivocado, errôneo, nesta fase do desenvolvimento brasileiro do que fazer concessões sem reciprocidade. Não tem sentido. Sétima diretriz. Um dos principais focos de nossa ação diplomática em curto prazo será a parceria com a Argentina, com a qual passamos a compartilhar referências semelhantes para a reorganização da política e da economia. Junto com os demais parceiros, precisamos renovar o Mercosul para corrigir o que precisa ser corrigido com o objetivo de fortalecê-lo. Antes de mais nada, quanto ao próprio livre comércio entre os países membros, que ainda deixa a desejar. E de promover uma prosperidade compartilhada, continuando a construir pontes em vez de aprofundar diferenças em relação à aliança para o Pacífico, que envolve três países sul-americanos, Chile, Peru e Colômbia, mais o México. Como disse Henrique Iglesias, muito bem observado, não podemos assistir impassíveis à renovação de uma espécie de tratado de Tordesilhas, que aprofundaria a separação entre o leste e o oeste do continente sul-americano. Em relação ao México, será prioritário aproveitar plenamente o enorme potencial de complementaridade existente entre nossas economias e, hoje, das nossas visões internacionais. Oitava diretriz. Vamos ampliar o intercâmbio com parceiros tradicionais, como Europa, os Estados Unidos e o Japão. A troca de ofertas entre o Mercosul e a União Europeia será o ponto de partida para avançar na conclusão de um acordo comercial que promova maior expansão do comércio e de investimentos recíprocos, sem prejuízo aos legítimos interesses de diversos setores produtivos brasileiros. Como disse o ministro Mauro, houve a troca de ofertas. E nós vamos, agora, examinar quais são as ofertas da União Europeia. Com os Estados Unidos, nós confiamos em soluções práticas de curto prazo para a remoção de barreiras não tarifárias, que são, no mundo de hoje, as essenciais. O mundo de hoje não se protege, do ponto de vista comercial, com tarifas. Se protege com barreiras não tarifárias. Quero dizer que o Brasil, nesse sentido, é o mais aberto do mundo. Nós não temos nenhuma barreira tarifária, ao contrário de todos os outros que se apresentam como campeões do livre comércio. Com os Estados Unidos, confiamos em soluções práticas de curto prazo, eu digo, repito, para a remoção de barreiras não tarifárias e de regulação que entorpecem o intercâmbio. Daremos, igualmente, ênfase às imensas possibilidades de cooperação e energia, meio ambiente, ciência, tecnologia e educação. Nona diretriz. Será prioritária a relação com parceiros novos da Ásia, em particular a China, este grande fenômeno econômico do século XXI, e a Índia. Estaremos empenhados, igualmente, em atualizar o intercâmbio com a África, o grande vizinho do outro lado do Atlântico. Não pode esta relação restringir-se, como se pretendeu, e como se pretende, é pretendido por alguns, não pode esta relação restringir-se a laços fraternos do passado e a correspondências culturais. Não pode-se restringir a isso. Mas, sobretudo, forjar parcerias concretas no presente e para o futuro. Ao contrário do que se procurou difundir entre nós, a África moderna não pede compaixão, mas espera um efetivo intercâmbio econômico, tecnológico e de investimentos. Nesse sentido, a solidariedade estreita e pragmática para com os países do Sul, do planeta Terra, continuará a ser uma diretriz essencial da diplomacia brasileira. Mas a estratégia do Sul-Sul correta, não a que chegou a ser praticada com finalidades publicitárias, escassos benefícios econômicos e grandes investimentos diplomáticos. É importante ter a noção clara de que os diferentes eixos de relacionamento do Brasil com o mundo não são contraditórios nem excludentes, sobretudo dado o tamanho da nossa nação. Um país do tamanho do Brasil não escolhe ou repele parcerias. Buscas, todas com intensidade, inspirado no seu interesse nacional. Vamos também aproveitar as oportunidades oferecidas pelos fóruns interregionais com outros países em desenvolvimento, como por exemplo é o caso dos BRICS, para acelerar intercâmbios comerciais, investimentos e compartilhamento de experiências. E com o sentido de pragmatismo daremos atenção aos mecanismos de articulação, além da África, com os países árabes. Décima diretriz. Nas políticas de comércio exterior, o governo terá sempre presente a advertência que vem da boa análise econômica, que nunca deve ser esquecida, apoiada em ampla e sólida consulta com os setores produtivos. É ilusório supor que acordos de livre comércio signifiquem necessariamente a ampliação automática sustentada das exportações. Só há um fator que garante esse aumento de forma duradoura. O aumento constante da produtividade e da competitividade. Se alguém acha que basta fazer um acordo e abrir, que isso é uma condição necessária e suficiente, está enganado. É preciso que nós investamos, investimos, é preciso investir no aumento constante da competitividade, da produtividade e da competitividade. Daí a ênfase que será dada a redução do custo Brasil, mediante a eliminação das distorções tributárias que encarecem as vendas ao exterior e a ampliação e modernização da infraestrutura por meio de parcerias com o setor privado, nacional e internacional. O custo Brasil hoje é da ordem de 25%. Ou seja, uma mercadoria brasileira, idêntica a uma mercadoria típica média dos países que são nossos parceiros comerciais, custa por conta da tributação, dos custos financeiros, dos custos de infraestrutura, dos custos tributários, 25% a mais. Imagine-se o desafio que nós temos por diante. E apenas assumi o ministério, eu me dei conta, conversando com o nosso embaixador na China, Roberto Jaguaribe, do esforço de nossas embaixadas para atrair investimentos nesses setores básicos da economia. O Roberto estava lá trabalhando, inclusive, para seduzir os capitais chineses a vir ao Brasil investir em parceria com o Estado brasileiro nas obras de infraestrutura. Esse esforço será multiplicado, tenho certeza, com sucesso. Aqui encerro as diretrizes, mas se eu tivesse que acrescentar uma a mais, me alongar, que valeria a pena se alongar, eu citaria uma que temos que cumprir colaborando com os ministérios da Justiça, da Defesa e da Fazenda no que se refere à Receita Federal. A proteção das fronteiras, hoje o lugar geométrico do desenvolvimento do crime organizado no Brasil, vamos ter isso claro, que se alimenta do contrabando de armas, contrabando de mercadorias, que é monumental, e do tráfico de drogas. Em especial, nos empenharemos em mobilizar a cooperação dos países vizinhos para uma ação conjunta contra essas práticas criminosas que tanto dano trazem ao nosso povo e à nossa economia. Por último, não menos importante, quero reafirmar meu compromisso com as comunidades brasileiras no exterior e o bom funcionamento do nosso serviço consular. continuaremos a dar atenção prioritária à garantia dos direitos dos cidadãos brasileiros onde quer que eles estejam. Dirijo-me agora ao corpo de funcionários do Ministério. Nós vamos recuperar a capacidade de ação do Itamaraty, acreditem. Num período de grandes transformações e, por que não dizer, incertezas no cenário internacional e de promissoras mudanças internas, a nossa diplomacia, não tenho dúvida, terá de gradualmente atualizar-se e inovar, e até mesmo ousar, promovendo uma grande reforma modernizadora nos objetivos, métodos e técnicas de trabalho. A diplomacia do século 21 não pode reposar apenas na exuberância da retórica e no tom autolaudatório dos comunicados conjuntos. Precisa ter objetivos claros e ser a um só tempo discurso político e resultado concreto. Os diplomatas brasileiros despertam o orgulho do país e o respeito dos parceiros do Brasil no exterior. Quero valorizar a carreira diplomática, assim como as demais carreiras do serviço exterior. Respeitar o critério do mérito, não discriminar em favor dos amigos do rei ou de correligionários de um partido político. Quero progressivamente retirar o Itamaraty da penúria de recursos em que foi deixado pela irresponsabilidade fiscal que dominou a economia brasileira nesta década. Quero reforçar a casa e não enfraquecê-la. Vamos restaurar o orgulho das novas gerações em servir ao Itamaraty e, sobretudo, ao Brasil. A casa será reforçada e não enfraquecida. E no governo do presidente Temer, o Itamaraty volta ao núcleo central do governo. Meu programa de ação corresponderá à minha tradição na vida pública. Trabalhar muito, apresentar e receber ideias, tomar iniciativas, delegar responsabilidades, cobrar resultados e promover negociações efetivas, bem como ter presença marcante, longe de cumprir um calendário de visitas inócuas para cumprir tabela. Estes são compromissos que apresento hoje. E este é o convite que faço a todos os servidores desta casa, a fim de que façamos um esforço comum para valorizar o Itamaraty e pelo êxito de um governo que enfrentará, como todos sabemos, desafios imensos, mas que criará, se Deus quiser, as condições para a reconstrução do sistema político, o fortalecimento da representatividade da nossa democracia e a volta do crescimento da produção e do emprego. Muito obrigado. Mãos à obra. Vamos em frente. Você acompanhou ao vivo a cerimônia de transmissão do cargo de ministro e de Estado das Relações Exteriores. Você viu que José Serra assumiu o cargo. Ao tomar posse, o agora ministro das Relações Exteriores afirmou que a diplomacia voltará a refletir os acordos internacionais visando o interesse do país. Serra reforçou que a nova política brasileira não impede a relação com os países que o Brasil já vem mantendo acordos comerciais. O novo ministro também quer defender a Amazônia, que nas palavras dele, é uma das maiores reservas de água doce do mundo. Lembrou que caso o Brasil faça uma boa política de conservação da fauna e da flora nacional, abre portas para investimentos do exterior. O novo ministro disse ainda que pretende reforçar as relações com a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Serra pretende se aproximar o máximo possível da Argentina e renovar o Mercosul e corrigir o que precisa ser corrigido para garantir o crescimento desse bloco. Além de fazer com que o Mercosul se aproxime com a Aliança do Pacífico, bloco econômico formado por México, Peru, Chile e Colômbia. A gente fica por aqui. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A gente fica por aqui.